Boa noite, boa tarde meu povo, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal, dizer muito obrigado aí aos amigos que ajudaram nós a enxergar os mil inscritos, pela honra do Senhor, uma das metas que é o Tubi Peli, batemos essa meta ontem, graças a Deus, e ajuda os amigos inscritos e inscritos do canal. Agradecer aqui ao amigo Amburamo, Sempai, Sempai, que retribuiu muito aí, colaborando com a ajuda dele aí, para o povo se inscrever no canal. E meu irmão também, que falou lá no seu canal, derrubou, muitas pessoas veio por através dele, através de Amburamo, Sempai, é um canal, que está na YouTube aí também, está correndo atrás do seu reconhecimento, um canal que é de jogos, então, dê uma olhadinha lá, e se inscreva no canal também. Então galera, hoje, o assunto de hoje, que eu entrei para o canal, é sobre renovação de matriz, galera, às vezes a pessoa está com a cabeça meia fora da rotina, a pessoa se esquece de estar trocando as matrizes novas para as matrizes, ou as matrizes velas para as matrizes novas, já causinou comigo, então, eu tive que trazer para esse vídeo hoje, para vocês, então, nada melhor que eu dar explicação aqui. Galera, o ideal da codorna, como você está em produção para a venda do ovo galado, ou seja, o ovo fétil, você tem que ter um rigoroso tratamento com essa árvore, porque ela fica aqui confinada, você vê, confinada, bota aqui, cada bairro, bota as três fêmeas, o macho, e esse processo vai indo. Às vezes, a pessoa não tem o mesmo sistema que eu, vou botar tudo ali anotado na porta do lápis, e se esquece de estar trocando essas matrizes, desculpa aí, e se esquece de estar trocando essas matrizes. Então, galera, eu, particularmente, aqui, Fernanda, do Criatório FCS, particularmente, eu deixo oito meses em autoprodução, eu não conto aquela parte que ela não está sem postura, mas como ela chega na postura, ao conto oito meses de ano, porque ela já tem dois meses, ela tem uma postura, que é em média de 45 a 150 dias aqui, pelo menos aqui na nossa criação, nós trabalha nesse jeito, ela chega em postura em média de 45 a 50 dias, então, na boa postura. Então, galera, eu trabalho desse jeito, então, eu boto dois meses, esses dois meses primeiro, eu não conto. Então, a parte daquele, se for dois meses, eu vou contar, do zero de novo, começa do zero, até oito meses, então, vai dar, se totalizar, dez meses, de, de reprodução, esses codornos, produzindo ovo aí, para revender. Então, esses dez meses, antes de chegar no final dos dez meses, como eu digo, oito, né? Então, como chegar nos seis meses, eu faço o primeiro, é, pega aqui, pega os ovos dela, agora, como teve a correria, que vira, alguns ovos aí, muitos ovos, nós fiquemos quase cem, e, tem essa matriz, vai cair no pau, amanhã, que eu vou estar vendendo, essa matriz aí, para estar, repondo, uma das coisas que, eu deixei aí, a desejar, nossa criação, então, vou ter, vou ter, sacrificar, essa criação, e me sacrificar também, que eu vou ter, correr atrás, de estar repondo. O problema, não é isso, o problema é o seguinte, se você não tiver, o percurso, e, por que pareça, você passa, passa do sentido, que a vez, você está, além de ter tido, com uma coisa, com outra, aqui nós não para, todo dia, tem um trabalho diferente, então, a vez, a pessoa se passa, aqui, entra uma vez boa, mas, porém, vou estar passando, essas matriz, porque eu estou, precisando de uma coisa aí, é particular minha, então, eu vou estar vendendo elas, para estar, é, reconhecer dinheiro, para não estar fazendo, o que eu quero, beleza, com a particular minha, então, aqui só para deixar a dica, para vocês, então, se você ver, que a cascada, está chegando, beirem, seis meses, pega os ovos dela, põe na sua cadeira, por que, porque, esses dois meses, que está faltando, agora, é o tempo que ela, é, que a sua cadeira, lá, faz sobre o percurso, de inclusão, de incubação, e inclusão, vai 17 dias, beleza, vai 17 dias, para estar atento, pintinho, então, com 17, mais, é, 45 dias, ou 50, vamos botar, na média, de 70 dias, que ela, já está aqui, é, disparada na produção, para você estar vendendo, um galado, então, para você estar, é, retornando na sua chocadeira, então, como essa, quando ela já estiver, pronta, que ali, eu vou mostrar o local, para vocês, que eu estou preparando, a nova matriz, quando estiver pronta, é o tempo que essa daqui, vai embora, e eu boto a nova, lá, aqui, então, esse, eu só queria dar essa dica, para vocês aí, eu vou mostrar do outro lado, e explicar mais um pouco, e estamos, estamos aqui na outra parte, da baia, aqui na baia da recria, ela está mostrando, e falando um pouquinho, com vocês aqui, sobre esses rodízios, que você tem que botar, no seu sistema aí, e na sua, na sua pauta, beleza, virar a câmera aqui, então, agora, essas cordonas aqui, é a futura matriz, que está aqui, estou preparando, ração aí, à vontade, como está nessa idade, eu só vou, controlar a ração dela, como ela está lá, na gaiola, lá na parte, de reprodução, aqui, nem pensar, de estar deixando, faltar água, nem comida, água, comida à vontade, o dia todo aqui, dia, noite, aqui nós temos, um sistema de luz, que é até 10 horas da noite, desliga a luz, e elas vão dormir, então, estou aqui com algumas cordonas, que eu separei, separei a dedo aí, essas cordonas aqui, estão com, com o vídeo do dia hoje, então, você tem que se apontar, e se prevenir, para estar fazendo, esse rodízio, das suas cordonas, pegar essas daqui, que são, da recria, preparar, para ser matriz, selecionar, as melhorzinhas, que você vê, que está, destacando, das outras, separar um lote, deixar ela pronta, então, como apareceu aí, imprevisto, imprevisto aí, então, eu tive que vender, aquelas matrizes, aquelas matrizes, lá vai sair, então, essa daqui vai, repor o local delas, como já tem essa daqui, eu tenho até uma amiga, que estava desejando, adquirir essas cordonas, eu disse que já tinha, como diz, essas cordonas aqui, já tinha destino, que essa é a minha nova matriz, e por sinal, eu escolhi, a dedo, todas elas, e lá, não tem, essas cordonas, uma surtida, igual a que tem, lá tem mais uma variedade, de cor, aqui tem uma cordona surtida, então, você tem que fazer, o seu sistema, todinho, bem trabalhado, bem elaborado, e ter os cuidados, porque se a cordona, vai ficando, cada vez mais velha, lá a matriz, é, o potencial, como diz, o potencial, do fértil, ele vai diminuindo, então, cada vez que ela, chegando perto de um ano, vai diminuindo, caindo, sua genética, vai caindo, sua produção, é, vezes uma bota, vezes a outra no bota, então, por isso, que você tem que ter o cuidado, e o controle, desse rodizo, das suas cordonas, e das suas matrizes, então, tem que se atentar, porque como começa, é um, uma ave, que tem uma venda fácil, todo mundo quer adquirir, então, rapidamente, um lote desse aqui, sai rápido, então, você tem que se atentar, para estar separando as suas, e botar as vindades, o dia que as matrizes, foram entrando lá, na gaiola, e está se atentando, para estar fazendo, ovo platel, para como você, for retirar aquela, aquela nova matrilha, para o abate, que o meu faço aqui, então, você está preparado, se você não estiver preparado, vai dar uma perca grande, se você tiver um, um fluxo, de cliente, já de ovo galado, você vai acabar perdendo, ovo galado, o cliente do ovo galado, então, vai diminuir, a sua produção, então, eu tenho essa daqui, já, quase, chegando no seu, é o de, de a postura, já quase perto da postura, aí, essa daqui, estão com uns, com 20 dias, 22 dias, então, o tempo que eu vou segurar lá, é o tempo que essa daqui, já começava, entrar em postura, lá, já fizemos, entrei em acordo, já fiz o, como eu disse, todo, todo o processo, lá, da venda, com o rapaz, então, essas daqui, vão todas para lá, e as novas, que vão vir, vou estar separando, o vizinho agora, ligou o som agora, vou estar separando, para estar, aumentando, no novo platéu, e aquelas outras, de frente, também, daqui a uns, três, ou quatro meses, vai estar saindo, então, vou ter que estar preparando, na chocadeira, para estar retirando, novos pintinhos, para estar, renovando, aquelas matrizes, beleza, então, você sabendo disso, que tem, oito meses de carência, então, aqui, como eu estou, direto no trabalho, aqui dentro do criatório, eu faço, o planejamento, três meses antes, de chegar, no final da produção, então, três meses antes, sempre eu tinha pintinho aqui, mas, com a demanda, vai aumentando, você vai perdendo, um pouco do controle, então, cada vez que a demanda, vai aumentando, você tem que ter, mais codorna, no seu, na sua criação, e no seu sistema, para estar, tendo ovo, para estar saindo, para os clientes, e tendo ovo, selecionado, para você estar, reproduzindo, para a sua, nova matriz, e fora, galera, que eu trabalho, com vendas de pintinho, também, a vendas de pintinho, aqui, sai muito pintinho, então, as vezes, atrapalha muito, é, está guardando, tanto ovo, e tanto o pintinho, então, ovo, como na sua, lá, 200, 300, codorna, ovo, separa, umas codorna, para mim, aí, eu faço, como chegar, os, seus 30, ou, assim, daqui mesmo, você já dá, para notar, que tem alguns, que já vai, destacando, mais que outros, então, você vai separando, aquelas, que você vai querer, para estar, reformando, seu novo, platel, e assim, eu sentei, tudo de cabeça, nem preocupação, depois, então, espero que tenha gostado, do vídeo, a dica, do criatório, CS, quer dizer, muito obrigado, a todos, batem uma meta, batem o primeiro, objetivo, da YouTube, logo, logo, estão batendo, nas horas, em nome de Jesus, então, peço aí, quem não é inscrito, se inscreve no canal, aí, para dar aquela força, e, se você é novo, aqui no canal, seja muito bem-vindo, querido, muito obrigado, é um prazer imenso, ter todos vocês, aqui no canal, então, para quem não conhece, meu nome, me faz um carro, sou criador, sou representante, do criatório CS, porque quem faz, esse canal, tanto criatório, crescer, e ser conhecido, porque aqui, nós estamos trabalhando, para alcançar o sucesso, estamos trabalhando, para ser reconhecido, por o que nós faz, por o nosso trabalho, por o nosso desempenho, e por o que nós podemos fazer, por um próximo, que está iniciando, sua criação, e ter seu, objetivo alcançado, então, cada vez que nós puder, trazer, mais vídeo, com dicas, dicas de receita, de ração, dicas de, sobre alguma genérica, dicas de matriz, dicas de manejo, nós não estamos trazendo, porque aqui, o maior intuito, do canal, é ajudar, quantas pessoas puderem, do outro lado, da telinha, estar, empigmentando, na sua, criação, beleza, então, fica todo mundo com Deus, e tchau, e obrigado, e aí, e aí, e aí, Obrigado.